Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com e também pelo blog falaluisfernandoreis.blogspot.com, perfeito? Na aula passada eu conversei com vocês resolvendo um probleminha do segundo grau, é isso? E prometi a vocês que faria hoje um probleminha um pouco mais elaborado, um pouco mais difícil que aquele que nós fizemos ontem, perfeito? Vamos fazer esse probleminha, gente, olha só. Já é um pouco, o grau já é um pouco maior, o grau de dificuldade é um pouco maior, é um problema do segundo grau e nós vamos ver como é que a gente resolve esse probleminha. Esse, inclusive, é um problema clássico, gente. Esse é um problema que aparece, vira e mexe, aparece em concurso, aparece em vestibular. Esse aqui é um probleminha clássico de problema do segundo grau. Vamos ler, então, olha só. Uma certa quantidade de bombons me custou 20 reais. Se cada bombom custasse 50 centavos mais barato, eu poderia ter comprado mais dois bombons. E vem a pergunta quantos bombons foram comprados, tá bom? 6, 7, 8, 10 ou 12. Uma delas é a resposta certa. Vamos ver qual delas será a resposta certa. Gente, olha só, o grande detalhe aqui é transformar essa linguagem, né? Numa linguagem matemática, né? Esse enunciado transformá-lo numa linguagem matemática, né? Vamos ver como é que a gente conseguiria fazer isso. O importante é que eu falo em custo, eu gastei esse total comprando os bombons. E percebi o seguinte, se cada bombom custasse mais barato, 50 centavos, eu poderia ter comprado dois bombons a mais. Perfeito isso, gente? Olha só, vamos começar a pensar assim, ó. Eu vou chamar de P o preço de cada um desses bombons. E aí não é difícil eu perceber o seguinte, ó. Se eu dividir os 20 reais pelo preço de cada um dos bombons, eu vou ter a quantidade de bombons comprados. Olha só, se chamarmos de P o preço de cada um desses bombons com 20 reais, eu poderia ter comprado, 20 reais dividido pelo preço de cada um dos bombons. Isso me daria o quê? A quantidade de bombons. É claro, quer ver? Olha só. Se cada bombom custar 5 reais, eu teria comprado quantos bombons? Se eu gastei 20, ao dividir 20 por 5 reais, eu tenho 4. Eu teria comprado 4 bombons. Se cada bombom custasse, por exemplo, 2 reais, eu teria 20 por 2, dá 10. Ou seja, eu teria comprado 10 bombons, tá certo? Então, essa expressão, essa fraçãozinha algébrica me remete a quê? A quantidade de bombons comprados. Se eu dividir 20 reais pelo preço de cada bombom, eu terei a quantidade de bombons comprados. Percebi também o seguinte, se o preço agora não é P, se o preço fosse diminuído de 50 centavos, um novo preço seria P menos 0,5, assim que eu represento centavo, né? P menos meio, que é 50 centavos, é metade de 1 real, não é isso? P menos 0,5 é o preço com abatimento de 50 centavos. E aí, nessa brincadeira, eu teria comprado quantos bombons? Os mesmos 20 reais, que agora eu vou dividir por quem? Por P menos 0,5, um preço menor, não é isso? A gente percebe o seguinte, se tivesse menor, eu teria comprado 2 bombons a mais. Se o preço fosse menor, eu poderia ter comprado 2 bombons a mais. Ou seja, essa quantidade de bombons, menos essa quantidade de bombons que realmente foi o que eu comprei, isso me leva a 2, perfeito? A quantidade de bombons com o preço com abatimento, né? Menos a quantidade com o preço normal, dá a diferença de 2 bombons. E aí nasceu minha equação, olha só. 20 sobre P menos 0,5, menos 20 sobre P, ou seja, a quantidade com o preço de abatimento. A quantidade sem abatimento me dá a diferença de 2 bombons, 2 unidades a mais. E nasceu a minha equação. Olha lá, é uma equação fracionária, perfeito? Em P. Em P, onde P é o preço de cada bombom. Está claro? Vamos desenvolver isso aqui agora? Como é que eu vou desenvolver isso aqui? Vamos partir para cá para a gente fazer a nossa equaçãozinha bonita. Já tem a minha equação, está ali bonitinha, ótimo. Vamos botar a tela cheia, pronto. Ah lá, e agora eu vou desenvolver essa equação. Antes de começar a desenvolver, gente, eu vou... Isso aqui é uma adição algébrica, uma subtração, eu posso chamar isso de uma adição algébrica. Eu tenho 20 menos 20 sobre alguma coisa, menos 20 sobre alguma coisa, é igual a 2. Nada impede que eu simplifique tudo aqui por 2. Lembrando que eu vou dividir cada um desses por 2, cada um deles vai virar 10, e vou dividir esse aqui também por 2, ficando 1. Para ficar mais simples, é como se eu tivesse colocado em evidência o 20. Então, ficaria 20 aqui fora, e ficaria 1 sobre isso, 1 sobre isso. Aí, cortaria o 20 com o 2, está certo? Ficaria 10 e aqui ficaria 1. Ou seja, como é que ficou a história? Tudo na prática se passa como se eu cortasse cada um deles por 2. Simplificasse cada um deles por 2. 20 por 2 dá 10, 20 por 2 dá 10, 2 por 2 dá 1. Olha lá, 10 sobre P menos 0,5, menos 10 sobre P igual a 1. Então, agora eu tenho a minha equação, não é isso? Fracionária, que vai me levar a uma equação de singular. Vamos ver qual é o MMC entre P menos 0,5 e P. Claro, é o produto deles, está certo? Então, esse produto deles, eu dividindo por P menos 0,5, eu vou encontrar P. Olha ali aqui. Esse produto, P menos 0,5, multiplica P, dividido por P, eu vou encontrar P menos 0,5. E esse produto, quando eu vou dividir com 1 que está aqui, que eu não estou nem vendo, vai dar justamente esse produto P, que multiplica P menos 0,5. E agora eu vou sumir com esses determinadores, já que eu consegui igualá-los. Perfeito? P vezes 10, eu tenho 10P, menos, cuidado com menos antes da fração, vamos explicar isso tudo por P. Vai ficar assim, isso vezes 10 dá 10, menos 10, coloquei antes, vamos indicar bonitinho, menos 10, que multiplica P menos 0,5. Está claro? É isso vezes o 10. Lembra desse menos aqui na frente, está bom, gente? Isso é igual a quem? P que multiplica P menos 0,5. Está claro isso? Então, vamos desenvolvendo agora. O que eu tenho aqui? 10P menos 10P, menos com menos dá mais, 10 vezes 0,5 dá 5, mais 5, é igual a P² menos 0,5P. Está claro? E aí não tem jeito, gente. Não dá para a gente abreviar, a gente vai ter que trabalhar com isso mesmo. Vamos lá. O que eu faço para ter minha equação de segundo grau? É importante é igualar tudo a zero. E eu percebo o seguinte, 10P menos 10P vai sumir. Se eu levar esse 5 para lá e ele vai trocando sinal, eu vou ficar com isso aqui. Vê se eu não vou. Zero, não ficou nada aqui, é igual a P² menos 0,5P menos 5. Perfeito? Já tenho a minha equação de segundo grau, que é qual? P² menos 0,5P menos 5 igual a zero. E aí vou dar um toque para vocês. Sempre que a gente trabalha com vírgula, sempre que a gente trabalha com número decimal, a probabilidade de nós errarmos é muito grande. Basta que a gente desloque a vírgula erradamente que acabou o nosso problema, a gente já está errando. Então, um conselho que eu dou aos amigos. Para sumir com esse 0,5, olha só, essa equação não vai se alterar se eu multiplicar ambos os membros por 2. Então, eu ficaria assim, isso vezes 2 dá 2P² menos 1,5 vezes 2 dá menos 1. E eu só multipliquei por 2 justamente para sumir com esse meio, para que esse meio virasse um número inteiro, para eu fugisse desse número decimal. Olha lá, menos 1P menos 10 igual a zero. Nota que eu multipliquei tudo por 2, inclusive o zero. Zero vezes 2 deu zero, não alterou nada. Mas aqui ficou mais bonitinho para mim, mais elegante. Então, eu tenho a minha equação de segundo grau e agora eu vou partir para trabalhar essa equação de segundo grau. Perfeito? Nessa equação de segundo grau, a gente percebe que o valor de A, o coeficiente de P² é 2, o coeficiente de P, isso é menos 1, e o coeficiente, e o termo independente, não é coeficiente, é o termo independente, é quanto? C é igual a menos 10. Aplicando a minha fórmula de Bhaskara, quem é Bhaskara? P é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de B² menos 4AC, tudo sobre 2A. E vamos agora fazer o quê? Valor numérico, né? P é igual, bom, preciso desenvolver, gente? Menos, menos 1, mais ou menos raiz quadrada de... Menos 1², isso vai dar 1, ó. Menos 4 vezes menos 10, isso dá mais 4, vezes 2 dá 80. Então, vai ficar 1 mais 80 aqui dentro. Aqui fica, ó, menos com menos dá mais 1. Então, eu tenho assim, ó, P igual a 1 mais ou menos raiz quadrada de 81, isso a gente sabe que é 9, né, sobre 4. Perfeito? Então, o que eu tenho P? 1 mais ou menos raiz de 81 sobre 4. Agora, nascem duas raízes, uma usando o mais e a outra usando o menos. 1 raiz de 81 é 9, então eu tenho 1 mais 9 sobre 4 e a outra eu tenho 1 menos 9 sobre 4. Nascem duas raízes, aqui é P1 e aqui é P2, né? Desculpe que aqui ficou P1 também, mas aqui considera P2, tá bom? Quem é o meu P1? 2,5. E quem é o meu P2? Menos 8 sobre 2 dá menos 2. Eu tenho certeza que nenhum de vocês viu, eu nunca vi, né, um preço negativo. Isso não existe, ele é tão bom, né? Quer dizer, o preço consegue ser menor que zero, consegue ser melhor que de graça, né? Então, não existe, não tem sentido nenhum o preço ser negativo. Essa raiz aqui está anulada, tá? Ela não serve para nós. Vai servir apenas a minha raiz P igual a 2,5. Ou seja, eu estou descobrindo que cada um dos bombons me custou R$ 2,50. Tá certo? Vamos verificar se isso está certinho, se nosso probleminha ficou certinho, bonitinho. Vamos lá. 2,5 foi o que eu achei cada um, né? Será que é isso? Gente, aí ele quer saber quantos bombons eu comprei. Bom, se eu paguei R$ 20 e cada bombom me custou R$ 2,50, a razão entre R$ 20 e R$ 2,50, e a gente sabe que isso dá 8, 8 bombons. Minha resposta certa é a letra C. Vamos ver se está certo, a gente conferir, ver se a gente já resolve o problema. Se esse bombom custasse R$ 0,50 mais barato, ele não seria R$ 2,50, seria então 2. 20 por 2 dá 10. Percebam que eu compraria 10 bombons, mas eu só pude comprar 8 porque o preço não era 50% mais barato. Perfeito? 10 menos 8 dá 2. Confere realmente a nossa linguagem que está correta. Minha resposta certa é a letra C. Perfeito, gente? É um probleminha que não é tão simples, né? O mais complicado dele é o trabalhar com a equação do segundo oral. Tá bom? Quer dizer, essa linguagem não é tão clara, então fica aqui a explicação de como fazer esse problema, que é um problema clássico. Vira e mexe, ele aparece em vestibular. Vira e mexe, ele aparece em concurso público. Quem lhes falou? Foi o professor Luiz Fernando Reis. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenha aparecido alguma dificuldade, não tenha receio, não. Nos comentários, dê um toquinho que a gente pode rever e refazer esse problema. Se for o caso, a gente faz até um outro probleminha desse aqui. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham aprendido. Espero que tenham compreendido. Espero que essa videoaula lhe tenha sido bastante útil. Muito obrigado pela atenção. Um prazer. E até a nossa próxima videoaula. Tchau.